Bom, agora a gente fala de uma fase muito importante na vida das crianças, que é a educação infantil. E essa primeira etapa vai de 0 a 5 anos, né, Thalene? Como mães estamos vivendo essa etapa, né? É um período de muita descoberta, de socialização para os pequenos, com um papel fundamental da escola, sim, mas também da família. Karen está acostumada com os desafios da primeira etapa de aprendizado das crianças. Ela é diretora de uma escola de educação infantil. Esse é o primeiro contato que eles têm com outros grupos sociais que não a família, por exemplo. Então, primeiro a adaptação, onde eles passam a se entender como membros de um grupo, como se comportar, depois eles vão passar a entender o que é ceder a um grupo, as regras de convivência, e aí a parte mais difícil da vida até dos adultos, que são as relações sociais. É a hora de despertar para a exploração de todas as competências físicas, mentais e sociais e que capacitam essa criança para enfrentar os desafios agora que ela é criança, mas também os desafios futuros. Na educação infantil, a missão não é alfabetizar as crianças, mas prepará-las para a próxima fase. E aí surge a importância da leitura. Uma leitura nessa fase, entre outras vantagens, ela estimula a criatividade e acaba até reduzindo os problemas que a gente tem de comportamento com os outros, porque ela acaba ensinando a gente a lidar com empatia e desenvolve o hábito de ouvir, de falar, de ler, que são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem. A leitura é tão fundamental nessa fase que um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria apontou que crianças com dois anos de idade que não tinham livros em casa ou que nunca ouviram histórias tinham duas vezes mais chances de apresentar algum atraso no desenvolvimento. Aquelas habilidades, conhecimentos sociais e emocionais que são adquiridas na educação infantil, elas são fundamentais e servirão de apoio e suporte para o crescimento e a maturidade do sistema nervoso nos outros períodos, na educação fundamental, média e superior. Impossível falar de criança e ignorar a quantidade de recursos tecnológicos que cercam o universo dos pequenos hoje em dia. E muitos pais se perguntam, será que esse contato com a tecnologia é prejudicial? Não temos como enxergá-la como uma inimiga, mas antes pensar em utilizar, onde cabe a tecnologia para desenvolver, por exemplo, princípios de robótica ou de programação, você faz aquelas montagens de bloco, as crianças adoram. Os próprios videogames, se eles forem adequados para a idade e por um tempo limitado, esses também não são grandes problemas. A diretora pedagógica tem algumas alternativas. Diminui a exposição das telas e dá esse tipo de recurso, livrinhos, jogos pedagógicos com letrinhas iniciais, que a criança vai espontaneamente manipulando, se relacionando, compreendendo a função social da escrita, antes mesmo até de aprender a escrever. E esse processo passa a ser natural, normal, espontâneo, prazeroso. E se nesse processo a criança é protagonista, o papel dos pais tem destaque também, viu? A criança que tem a família por perto é uma criança que se desenvolve muito melhor. Às vezes a mamãe e o papai não oferecem aquele livrinho porque a criança rasga, mas não tem problema, ela só vai aprender a manipular aquele livrinho se ela manipular. As crianças são folhas de papel em branco. Cabe às escolas e às famílias ajudarem a colorir e formar belos desenhos. Cabe às escolas e às famílias ajudarem a colorir e formar belos desenhos.